Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levanta a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada um de nós Cada um de nós Cada um de nós Carrego o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrego o dom de ser capaz E ser feliz Portanto Ao invitar Para as manhas e as manhas e ase Carrego o dom em pode ser realize Ús VS VI Obrigado.